Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Perfeito, vamos conhecer o pessoal aqui, né? Legal, tudo bem? Tudo bem. Tudo bem, seu nome? Tamires. Tamires? O que foi Tamires? Nada não. Nada não? Tamires, você veio com quem aqui? Eu vim com o meu noivo. Cadê o noivo da Tamires? Tá aqui, o que mais? Você veio com ele? Você veio com ele? Vim. Você tá incomodada com alguma coisa? Você tá tão bonita, viu, Tamires? Seu cabelo é bonito, é ganhê? É. Tá bom, Tamires. Tá gostando do show? Tô. Tá? Mas você tá, não tá... O que que aconteceu? Você tá se afastando de mim? Tá bom, já já eu falo com você então, tá? Tá bom, Tamires? Ficar aqui desse lado então, tá? Vamos lá, tudo bem? Tudo bom. Qual que é o seu nome? Victor. Victor, prazer. Tudo bem? Bom, você já tinha visto o show de hipnose antes? Não. Não, primeira vez? Tá com quem aqui? Ah, é um monte de gente. É uma galera. Prazer, viu? Tá gostando do show? Tudo bem aí? Tá gostando? Tô bastante. Legal. Obrigado, bem-vindo, viu? Obrigada. Vamos lá, continuando aqui. Seu nome? É minha. É minha. É minha. Sensacional. O nome? O nome? Tá bom, hein? O nome? Tudo bem? Uma coisa diferente aí? Não. Tranquilo, o nome? Seu nome? Vamos lá. Aninha. Aninha? Você veio com quem, Aninha? Com as minhas irmãs e com a minha prima. Tutuca. Que legal. Manda um beijo pra ela, senhor. Que servou. Beijo, Bru. Beijo. Um coração, assim. Carol. Olha. Olha. Olá. Seu nome? Como? Meu nome? É. Patrícia. Você veio com quem? Com quem que você veio, Patrícia? Oi. Com a minha filha? Me doido. Você conhece ela? Não. Manda um beijinho pra eles, coração. É estranho. Tudo bem? Aconteceu alguma coisa? Não? Tranquilo? Tudo bem. Tá tudo bem? Seu nome mesmo? Qual que é? Mônica. Mônica. Você veio com quem? Com a minha amiga. Sua amiga? Cadê sua amiga? Talia. Tá tranquilo aí, né? Mais ou menos? Aqui foi. Quer trocar de lugar ou não? Quer? Você pode trocar de lugar com ela? Pode. Troca de lugar com ela. Troca aqui, Mônica. André, melhor trocar aí. Trocar ali. É. Tirar o lugar. Aí põe o pessoal aqui. Aí você muda. Opa. Vamos pro pó? Trocar? Quer ir pra lá ou pra cá? Pra lá, mas é bom. Troca com o Jorge aqui, ó, melhor. Vai lá, Jorge, vai lá. É Jorge mesmo o seu nome, né? A, E, I, O... Eu fico mais bravo, quando diz o contrário. Seu nome é Jorge? A, E, I, O, U. Beleza. Aqui tá tranquilo, tá? Isso, melhor, né? Não incomoda, né? Então vamos lá. Vamos pro pó, então, né, André? Opa! O que aconteceu? É... E aí? Tá tudo bem, quer mudar? Em pé? Hã? Em pé? Em pé? Em pé? Melhor? Pode ficar, não tem problema. Pode ficar ali, assim. Você veio com quem mesmo? Ela quer ficar em pé ali, André. Tá, mas você veio com quem mesmo? Amiga. Sua amiga? Sua amiga tá ali. É. Você quer sentar do lado dela? Pode sentar. É... É escuro. Ah, é escuro? Tá, então vamos pra cá. Não, fica ali. Fica em pé. Em pé é melhor, né? Tá. Pode ficar em pé aqui, não tem problema. Aí ninguém vai te incomodar aqui, em pé. Isso. Bom, então, vamos continuar aqui, então, André? Vamos fazer o pó. Vamos fazer o pó, né? Vamos lá, então, pro pó. Vamos lá, todos vocês aqui. Vou pedir pra que vocês prestem atenção. Vamos lá. Pode pegar o pó. Vamos pro pó, então. Olha só que legal, gente. Eu trouxe aqui um pó hipnótico. Tudo bem? Aconteceu alguma coisa ou não? Tá tudo normal? Então... Tá tudo certo. Você quer voltar pro seu lugar? Não, é melhor você sentar aqui, ó. Senta ali, é melhor. Senta aqui, não vai mais acontecer. Olha aí. Não belisca. Foi o cara da... Não belisca, tá? Tá bom? Tá, tá bom. Vamos lá, então, André. Olha só. Que legal, gente. Eu trouxe aqui um pó hipnótico. Toda vez que a gente joga esse pó... Ah, era o rapaz ali em cima? Não, agora ele... Não, mas ele tá ali em cima. Ele tá lá em cima, tá muito longe. Não é? Não sei. Tá longe, não tá longe? Olha só que legal. O pó hipnótico, gente. Toda vez que a gente joga esse pó no rosto de vocês, vocês voltam naquele estado gostoso de hipnose imediatamente. É muito gostoso. Olha só. Isso. Relaxando o cara. Não, mas ele tá no rosto de hipnose imediatamente. Não, mas ele tá no rosto de hipnose. Não, mas ele tá no rosto de hipnose imediatamente. Não, mas ele tá no rosto de hipnose imediatamente. Não, mas ele tá no rosto de hipnose imediatamente. Não, mas ele tá no rosto de hipnose imediatamente. Não, mas ele tá no rosto de hipnose imediatamente. Não, mas ele tá no rosto de hipnose imediatamente. Não, mas ele tá no rosto de hipnose imediatamente. Não, mas ele tá no rosto de hipnose imediatamente. Não, mas ele tá no rosto de hipnose imediatamente. Tudo bem? Seu nome mesmo, qual que é? Tamires, a gente tem duas opções aqui, olha aqui, ou você prefere ficar conversando comigo, ou você prefere dormir, o que você quer? Dormir. Mas eu não consigo fazer você dormir, sabe por quê? Porque eu não tenho esse poder, eu vou dar esse poder para você, abre a mão. Eu enchi sua mão de pó hipnótico. Se você quiser ficar conversando, a gente fica, se conhece melhor, se não você joga o pó no rosto e dorme, você que escolhe, o que você quer? Não sei, não consigo pensar no momento. Não, não consigo. Não, você que sabe, então vamos ficar conversando, se não joga o pó no rosto, você dorme. Não. Então pode. Então, se você quiser ficar sentindo cheiro, é só ficar, se não joga o pó no rosto, você dorme, acabou. Você que escolhe. Jogar o pó? É, você que sabe. Tá. Então joga e dorme. É só jogar? É. Testa. É? É. Testa. Em você, em mim não funciona, vai. O que é? É sério? É sério, vai, joga. Aí, rebassava de palmas. Sensacional. E aí, gostaram? Não esqueça de dar o like aqui embaixo, inscrever-se em nosso canal e assistir ao próximo vídeo. 3, 2, 1, turma.